Eu caminho pra você, você senta aqui, ó. Alô, meninas! Meninas! Venham comigo, meninas! Olha! Olha! Que tal estou? Você tá linda demais da conta, Leonor! De verdade, gira por Deus que eu tô bonita, gira por Deus que eu tô bonita, gira por Deus que eu tô bonita, que eu tô bonita. Ô, minha amiga, tô tão chateada de te deixar sozinha com a Dinalda. Que maneira horrível de começar o ano, Pê. Pê, horrível não, eu também sou gente, empregada não é lixo não, tá? Ah, Dinalda, não foi isso que a Leonora quis dizer? A gente vai ficar muito bem as duas, nós vamos ver a corrida de São Silvestre na televisão, a gente vai ficar se divertindo. Oh, gatinha, vem comigo, vem. Eu tenho certeza que o inglês não vai se incomodar de você sair pra jantar com a gente, vem comigo. Ai, gente, eu vou ficar se dando vela pra vocês, eu vou nada, a gente vai ver a São Silvestre. Ai, gente, meu Deus, 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 meu Deus. Ah, gente, arrasou no modelito. Dinalda, renova meu linguajar. Obrigado, amiga, muito obrigada, muito obrigada. Tá linda, Rebeca. Penélope, você vai ficar aqui sozinha? Passar o Réveillon com o Dinalda é um porre, né? Ah, não, isso também já é implicância. Ah, Dinalda, a Rebeca falou por falar, não foi nada disso, não fez por mal. A gente vai assistir a Corrida de São Silvestre. A gente vai brindar. Vem, vem comigo. Eu tenho certeza que a Pariço não vai se portar. Imagina, de jeito maneira. E é melhor você andar de pressa pra você não se atrasar. Ah, tá tão bonita. Ah, sabe, ele combinou no restaurante, não vem aqui embaixo, não. Mas dessa vez tomei minhas precauções. Eu tenho certeza porque não vou me encontrar com a Pariço faxineiro, não. Eu fiz ele repetir três vezes no telefone de que presidente? Que se tratava de a Pariço varela, o presidente. Muito bem, muito bem. Ô, Reia, você não precisa ir sozinha de táxi. O inglês vai passar aqui de limusine e a gente te leva. Ah, de inglês. Vem, vem com a gente. Não vou, não. Eu não, minha lindura, não vou, não. Eu sei lá que projetos, que planos se passa na cabeça desse inglês. E depois nós ainda não fomos apresentados formalmente. Feliz ano novo, não é? Feliz ano novo, Rebeca. Feliz ano novo. Amiga, amiga, vai ser um ano tão bom pra nós. Pra nós três, vocês vão ver, muito melhor do que o ano passado, não é? Esse ano que passou, deixa pra lá. Vamos ser felizes como nunca fomos. Vamos, 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 vamos. Ei, ei, eu tô fora porque empregaram também ter ano novo. Sa, 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 sa aricando, todo mundo lava a vida no arame. Sa, sa, sa aricando, o brotinho, a viúva e a madame. O chofer já ligou? Não. Eu estou me sentindo mais ridículo do que o nunca, pai. É porque você não sabe sa, 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 sa. Essa sua ideia de passar o Réveillon com as três ao mesmo tempo é completamente fora de propósito. Tá certo que você planejou tudo. As três devem ficar numa mesma galeria, cada uma num restaurante diferente, pra que você possa pular de uma pra outra, de outra pra uma, em plena passagem do ano, sem que elas se encontrem e sem que descubram que você é a mesma pessoa. Tudo muito bem planejado. Ah, Parício, isso vai dar uma mão de obra dos infernos. Não, não é pra você que vai dar mão de obra, é? Não, querido, não. Eu só não quero que elas descubram o seu truque e você comece o ano numa cama de hospitais. Deus, me livre! Vira essa boca pra lá, que coisa! Alô? Arivaldo! A dona Radega já tá esperando o táxi? Tá, olha, quando a dona Leonora Lamar descer, você primeiro dá uma porção de voltas de carro com ela, viu? Antes de levá-la pro restaurante. É, ela só deve chegar num restaurante daqui a uma hora, tá entendendo? Ótimo. Fique atento, hein? Rapaz, a bebê já tá esperando o táxi. Tá esperando o táxi? Vai mudar de roupa, rapaz. Vai mudar de roupa, Parício. Que cara, bota um sorriso nessa cara, vai ser um sassarico e tanto. Tá, tá, tá. Eu quero falar com a dona Penélope Bacelar. Sou capaz de jurar que isso não vai dar certo, mas vamos lá. Porque sem sassaricar, esta vida...